A seleção brasileira treinou neste sábado em Liverpool. Neste domingo, o time enfrenta a Croácia em um amistoso. As atenções se voltam para Neymar, que depois de três meses de ausência, vai entrar em campo. Segundo o técnico Tite, ele vai entrar no intervalo. O craque se recuperou da cirurgia no pé direito. Antes da Copa, a seleção ainda terá um segundo amistoso contra a Áustria. O técnico Tite falou que trouxe para o time as grandes lições das equipes que treinou. Ser competitivo, jogando bem, sem ser desleal com o adversário. Essa ideia de futebol eu a trago comigo e essa seleção ao longo dessa trajetória tem demonstrado também. O Brasil estreia na Copa do Mundo da Rússia diante da Suíça no dia 17 de junho.